Chegou essa maleta misteriosa da ASUS aqui pra gente, sei lá, analisar Vamos ver o que tem dentro dela agora então, nesse unboxing dessa maleta da ASUS Onde a gente começa agora, tu vai fazer uma timelapse muito timelapseada nisso aqui Consegui desemprolhar Tá perigo eu derrubar o que tem aqui dentro Eu acho que tu podia tirar assim, vamos deslacar aqui Ai meu Deus Já tá ouvindo Tá pegando aí Voa lá Se isso aqui é confidencial, poderia estar mostrando Zenbook no Brasil No dia 25 de junho A partir das 17h30 Live do lançamento do Zenbook aqui no Brasil Utiliza a lanterna O louco hein, tá mostrando onde é que vai ser Muito legal A ASUS faz bastante dessas coisas né, Jayden Senta risa Conseguiu? Porra Pô, não tinha que possuir desde o começo não A PC ia daqui Beleza, tem um negócio aqui primeiro Esta magnífica peça Será apresentada oficialmente em breve Você é o nosso convidado especial Dia 25 de junho Às 17h Passa da longe do aplicativo Beleza, já fez Isso aqui é o convite As joias mais preciosas são encontradas nos menores formatos Então não se deixe enganar Ele tá cortando tudo As joias mais preciosas são encontradas nos menores formatos Então não se deixe enganar pelo seu formato compacto e leve Este incrível Zenbook é o menor laptop de 14 polegadas do mundo Possui a admirável tela nano edge Praticamente sem bordas Além do incrível number pad e a bateria para o dia todo Aproveite e desfrute sigilosamente todo o luxo e potência que este tesouro tenha a oferecer Fábio Fari, que é o novo gerente de marketing da ASUS no Brasil Bem, vamos tirar agora o bichano da caixa Cara, é realmente compacto Se tem uma característica que eu gosto na ASUS É que eles mantêm as... Sabe, eles inventam alguma coisa Tipo esses círculos concêntricos dele E mantém todos os produtos É uma marca que fica Eu acho legal isso Tipo, bacana Um, acho que eu vou dar esta caixa É um, acho legal essa caixa É esse aqui a caixa É essa que a caixa É esse aqui a caixa É esse aqui a caixa É, não tem o... Tipo, tê dá, não? A claceta bonita, vai A hora que chegam tu as oveitas, vai Libra Carquê Então pessoal, esse aqui é o ZenBook de 14 polegadas Que será lançado no dia 25 de julho Ele é equipado com processador Intel Core i7-8565U Com 8 GB de memória RAM Um SSD de 256 GB Uma tela muito bonita Que ocupa praticamente toda a face Da tela do notebook Ele é muito leve Tem o corpo todo em metal Tem essa área de NumPad Que foi uma sacada bem legal Até hoje eu não tinha visto Eles colocaram o NumPad Onde é que é o posicionamento do mouse Ele basta apertar o botãozinho Que ele ativa esse teclado numérico Que eu achei bem legal E é bem útil para quem escreve bastante números Fiquei então agora com algumas imagens Desse notebook bonito, fino E a gente vai fazer os testes dele E fazer todo o review completo Que deve sair no dia 25 de julho Depois do embarque A gente vai lançar então Toda a nossa análise desse notebook Que será lançado pela ASUS aqui no Brasil Tá bem? Mas antes vamos trazer aqui as primeiras impressões dele Eu utilizei ele por uma noite praticamente E posso dizer que A tela é muito brilhante Nítida, bem contrastada Faltou o touchscreen É bem verdade Mas de fato É porque quem está acostumado a utilizar o touchscreen Vai evidentemente chutar o dedo lá Então não adianta Faltou o touchscreen para mim A tela Eu não vi uma tela desde o meu MacBook Pro Uma tela assim É bem verdade Ela é muito bem contrastada Tem os tons de cinza assim Bem diferenciados Fica muito bom de ler Fica muito bom de escrever E ver as imagens também As cores ficam bem definidas Tá? Ele tem um design leve e compacto Como você pode ver A ASUS até comenta Nos seus materiais publicitários Que ele tem um corpo de 13 polegadas E uma tela de 14 polegadas E ele realmente é compacto Uma particularidade legal que eu gostei Foi esse touchpad O touchpad Ter também o teclado alfanumérico Basta apertar por um segundo ali Que você alterna entre o teclado alfanumérico E o mouse Isso é uma coisa bem legal também A performance e o review completo dele Sai então no dia 25 de junho Tá? A partir das 19 horas A gente pode liberar o review Então lá vai ter todos os detalhes De testes que a gente fez Como é que se comporta a performance dele Quanto tempo dura a bateria E tudo mais Uma outra coisa legal que eu curti nele Foi que ele vem com o Windows Hello Então você pode desabilitar o Em vez de digitar o PIN É só aparecer Gravar o rosto ali E ele desabilita pelo seu rosto Uma coisa bem legal E facilita bastante Ele conta com processador Core i7 de oitava geração Bem recente Com 8 GB de memória RAM E 256 GB de SSD Então é um conjunto Hoje que eu considero O ideal para você trabalhar Não é ideal para games Por exemplo Mas é ideal para trabalhar E para durar muito tempo Na sua mão ele A bateria Como eu não testei ainda Não posso dizer também Se ela é boa ou não Mas a princípio O notebook tem se saído Muito bem A gente não sabe o valor dele Não tem essa informação ainda Então eu não posso dizer Se ele vai valer a pena ou não A gente vai estar escrito isso No nosso review Então agora Fique com as imagens Desse ZenBook 14 O que é isso? Não tem essa informação ainda Não tem essa informação ainda Não tem essa informação ainda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto